O capitão levantou de curva a segunda, a trave, subiu o Varane, tirou de cabeça, ela voltou, Juanfran de cabeça, bota lá pra dentro o Varane, subiu o gol de indício, por cobertura, ela vai entrando, Kacilas salvou e gol! GOOOOOOOL! Vai Atlético, vai Godin, é gol com o Choneiro em Lisboa, com 35 do primeiro tempo, veio com o Brasileiro Escanteio, a zaga afastou, aí ela voltou na meia lua da grande área, pro Juanfran, que de cabeça mandou na direção da grande área, o Kacilas ia saindo pra cortar, mas ficou no meio do caminho porque foi encoberto pela cabeçada do Godin. Aí o Kacilas voltou desesperado, deu um tapa na bola praticamente em cima da linha pra tentar afastar, mas o Raul Garcia também tava fechando em cima da linha, a bola bateu nele, e foi pro fundo da rede, mas acho que na cabeçada do Godin já tinha entrado. Godin, Uruguai, o que foi o herói do título do campeonato espanhol, pode ser o herói do título da Liga dos Campeões, é gol do Atlético de Madrid, Godin, 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 é isso aí Godin, vai Atlético! Atletico, Atlético do Real Madrid, 0! Tem gente que não aguenta nem olhar Modric, levantou de curva na boca do gol, desvido, e cabeça no canto é gol, Sérgio Ramos! Gol! Gol! Vai Real Madrid, vai Sérgio Ramos! Vai Real Madrid, vai Sérgio Ramos! Salvador, Merengue, em Lisboa! Cobrança de escanteio, Sérgio Ramos sobe mais do que toda a defesa do Atlético de Madrid, mete a cabeça na bola pro chão, no único lugar em que o Courtois não chegaria! 48, acréscimos, fim de jogo, esperança no fim, ela renasce com Sérgio Ramos! Vai Sérgio Ramos, o Salvador, Merengue de Lisboa! Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1! Vai de Marinho, invadiu a grande área, pintou o gol, bateu, defendeu, cortou a volta pra meio de cabeça, gol! 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 E vai meio! Pode ser o gol dela décima! Jogada espetacular de Angel de Maria pela ponta esquerda, ele bota na frente, arranca, faz a finta, ganha de 2, 3, aí bate cruzado na saída do Courtois, o goleiro Belga faz um pequeno milagre em Lisboa salvando com os pés, mas a bola sobe! Atravessa a extensão do gol, cai na segunda trave para Gareth Bale Que disputa no alto com Alderweire Mete a cabeça na bola e coloca no fundo do gol O craque de 100 milhões de euros pode dar o título mais importante Mais desejado do Real Madrid nos últimos anos Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale Pode ser o gol dela décima Vai Bale Vai Real Madrid Real 2 Atlético Toca atrás para Marcelo, 12 minutos Lá vai Marcelo, avança, invadiu, bateu, cortou, gol Gol dela décima Gol Vai Real Madrid, campeão da Europa Vai Real Madrid, 10 vezes campeão da Europa Marcelo tem gol brasileiro em Lisboa Ele botou na frente, avançou pela meia esquerda E disparou firme da entrada da área para a forte rasteira Cortou o herói do Atlético em vários momentos da temporada Dessa vez falhou Foi de mão mole para a bola, não conseguiu fazer a defesa Ela passou, estufou a rede E o Real Madrid vai conquistar a linha dos campeões depois de 12 anos Um título para a história Uma virada que será lembrada para sempre pelo torcedor Merengue Perdendo o jogo até os 48 do segundo tempo Sérgio Ramos vai na rede, bota lá dentro, empata o jogo E na prorrogação, querendo de meio E agora Marcelo para detonar a festa dela décima O maior campeão europeu vai levantar a orelhuda de novo Real Madrid, 3 Real Madrid, 10 vezes campeão da Europa, 3 Atlético de Madrid, 1 Cristiano Ronaldo Em casa, em Lisboa, em Portugal O rei de Portugal para botar o ponto final Na decisão da Liga dos Campeões Ele que já é o maior artilheiro da história de uma edição da Liga Para fechar o jogo, Ronaldo bateu Gol! 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 Alá Madrid! Alá Ronaldo! Real Madrid campeão da Liga dos Campeões Para fazer o décimo sétimo gol dele O maior artilheiro da história de uma edição da Copa dos Campeões Agora também perseguindo o recorde histórico de gols Para fechar com chave de ouro O rei de Portugal O dono do futebol português Em Lisboa Para fechar a vitória Ronaldo vai na rede Real, 4 a 1 É, chega, 3 a 2 Eça da lote É Eça da lote Aictração Amor Corre A